Oi gente, tudo bom? Segundo dia de VEDA e hoje é o dia de gravar o top 5 das melhores leituras que eu fiz no ano de 2015. Eu sei que já é abril, eu sei que eu tô mega atrasada pra isso. Eu sei que eu não falei nada com vocês ainda sobre as leituras de 2015 e já tava na hora de fazer um vídeo. Alguma hora ia ter que aparecer. Então, vai ser agora, top 5 leituras de 2015, porque eu quero. O primeiro livro dessa lista que não tem ordem, não existe uma ordem de preferência. Os livros vão aparecer pela pilha, pela ordem da pilha que tá aqui, conforme eu fui achando na estante e tudo mais. O quinto livro, então, se chama Nós Matamos o Cão Tinhoso. Eu não tenho esse livro. Eu li ano passado na faculdade pra uma disciplina de literatura africana de língua portuguesa e para uma outra disciplina que era literatura, colonialismo e pós-colonialismo. E o Nós Matamos o Cão Tinhoso é do Luiz Bernardo Ronuana. Acho que eu estou pronunciando certo. Que é um moçambicano e o livro é incrível. É um livro de contos que eu recomendo demais. Aproveitem essa onda, essa moda maravilhosa de ler autores africanos e leiam este livro, porque ele é ótimo. Infelizmente, eu acho que ele tá esgotado. Eu li no Xerox, por isso que eu não tenho ele. Mas vale muito a pena. Vale, vale muito, muito, muito a pena. É maravilhoso. O próximo livro é um livro bem pequenininho, mas ele é muito bom. Ele é pra ler assim, numa viagem de trem. Não é nem pra ler num dia. É numa viagem de trem, muito curta. Que é o Aura, do Carlos Fuentes. Esse livro pequenininho, maravilhoso. E te deixa preso da primeira à última página. Ele conta a história, então, de um historiador que vai procurar um emprego e acaba chegando nessa casa muito maluca, muito estranha, que tem uma senhora muito idosa e uma moça muito linda. Mas tem ali um mistério entre a moça e a senhora e a casa e ele começa a tentar desvendar esse mistério, porque ele foi, como ele é historiador, ele foi pra lá pra tentar escrever a história do marido. Então ele tá mexendo nos documentos. Muito horripilante e, ao mesmo tempo, muito bonito. É muito poético o texto. Vale muito a pena a Aura, do Carlos Fuentes. O próximo livro foi uma surpresa pra mim. Eu tava numa vibe de vamos ler todos os livros que eu tenho na minha estante, pela ordem do que eu tenho há mais tempo esperando leitura. E o que eu não gostar, eu vou me desfazendo. Com certeza não vou gostar desse, porque ele tem uma cara meio esquisita, um título meio bobo. Mas é um livro que me surpreendeu pra caramba, que é O Mestiço de São Borja, do Alciche Wish, um autor gaúcho. É muito legal, porque ele vai traçando um panorama histórico do Brasil, ao mesmo tempo que traça, então, a história desse Mestiço de São Borja, desde o nascimento dele, não é bem o nascimento. Como ele, o Mestiço de São Borja, vai integrar essa família de origem alemã. E é isso que eu gosto de romance histórico, que ele mistura história com ficção. E é uma das coisas que eu mais gosto na literatura, é isso. O romance histórico é um dos meus gêneros preferidos. E esse é uma ótima dica pra quem tá procurando romances históricos. Próximo livro é um livro que deu bastante trabalho pra ler, porque eu comecei a ler, não gostei, parei, voltei, continuei, achei incrível. E há pouco tempo eu vi o filme, que também é incrível, que é o Reparação, do Ian McEwan. McEwan? McEwan? Esse livro, gente, ele é simplesmente uma das coisas mais incríveis que eu já li na minha vida. Então o livro vai se passar, assim, de 1935 em diante, e boa parte do livro vai se passar em um único dia, no verão de 1935, quando dois personagens têm um momento íntimo e tem uma terceira personagem que vai acabar ferrando com a vida de um deles. E as consequências disso vão até o final do livro e é uma coisa incrível. E o próximo livro que é, então, o meu preferido de 2015, O Grande Sertão Veredas. Esse livro, do João Guimarães Rosa, foi uma das coisas mais incríveis que eu já li em toda a minha vida. Ele é muito bonito, ele é muito poético. E ele vai contar, então, a história do Riobaldo e do Diadorim, que são dois personagens que têm uma relação de amizade muito legal, que vão viver coisas muito intensas. E a gente vai ter um final muito surpreendente. Eu não vou dizer porque é spoiler, embora seja um livro já bastante conhecido e muita gente sabe do que eu tô falando, mas é... Incrível. Incrível mesmo. Vale muito a pena. Recomendo muito, muito que leiam O Grande Sertão Veredas. 2015 foi um ano de boas leituras, embora eu tenha lido muito pouco, mas eu escolhi bem. Então esse foi o segundo dia de veda. Eu espero vocês amanhã, no terceiro dia, com mais um vídeo. São 30 vídeos, todos os dias, em abril. Eu espero que vocês gostem. E não esqueçam de comentar os 5 melhores livros que vocês leram em 2015, porque eu quero muito saber. Se você gostou, não esquece de dar um joinha, não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e de me seguir em todas as redes sociais. Tchau! O vizinho agora resolveu ouvir música. Então a gente vai ter difundu essa música, que eu não tenho ideia que é. E ele também está subindo a mão, a gente não dá música. Não sei.